Eu conheço a floresta, eu conheço o povo da floresta. O que eu posso garantir a Vossa Excelência, sem ferir a Lomã e sem dar opinião sobre um processo que está em curso, é que o meu julgamento vai ter sempre esse olhar de quem conhece as pessoas da floresta. E quando eu digo as pessoas da floresta, não são apenas os indígenas, são também as pessoas que lá estão morando nas cidades, nas capitais. Então, qualquer decisão minha levará em conta o conjunto de pessoas que moram na região norte do Brasil.